Bora fazer nossa blusa de tricô sem molde e na máquina reta. Eu vou costurar ela todinha na máquina reta com vocês, tá? Pra vocês verem que não precisa de overlock pra costurar essa malha, não é nem malha, é um tricô mesmo esse daqui, tá gente? E olha que bacana, você vai fazer então sua blusa de tricô, que você vai pagar o quê? Aí, olha, não sei na região onde vocês moram, aqui tá tudo fechado, mas nas lojas online uma blusa com esse tipo de tricô aqui tá em torno de 120, 150 reais. Então, pra vocês terem uma ideia, você faz uma blusa aí sem molde na sua máquina doméstica. Agora, vocês vão precisar apenas do quê? Uma blusinha que fique uma t-shirt, camisetinha, que fique meio soltinha em você, tá? Assim, não precisa ficar tipo, nossa, camiseta, não. Mais ou menos, tá? Porque a gente não quer que a blusa fique bem grandona, a gente quer que ela fique mais assentadinha no corpo. Que ela fique, então, um pouquinho larga e que ela tenha um pouquinho, a gola um pouquinho mais alta, tá? Não faz com gola muito aberta, porque pra gente pôr a gola, a gente precisa que a gola seja um pouquinho mais alta. Então, o que que eu fiz? Dobrei aqui a gola de trás e dobrei a manga pra dentro. O comprimento da blusa fica a seu critério, média e nível C. Eu vou cortar ela com 65 centímetros de comprimento e depois eu vou pôr a barrinha. Coloquei, então, aqui na dobra do tecido e vou tirar a frente da minha blusa. Então, olha, tirei a frente, agora eu vou tirar as costas usando este daqui, pra mim tirar as costas. A única coisa que eu vou fazer é subir um pouquinho aqui, uns dois dedinhos a gola da frente, tá? Então, olha, tirei a frente, agora eu vou tirar as costas usando este daqui, uns dois dedinhos a gola da frente, tá? Então, agora a gente já vai fechar isso daqui, ó. Nós vamos colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vamos passar uma costura aqui reta na máquina doméstica, tá? Ó, ó, fechando as laterais e o ombro, tá? E aí a gente vem cortar a manga e os acabamentos. E aí... E aí ... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto